Onde? Já sei que você quer fazer uma outra pergunta, pode fazer, vai, faz, faz você, Magno. Ô Lula, se você foi eleito presidente da república, o que que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. Você tá acompanhando o que tá acontecendo na Câmara Municipal de São Paulo. Ou seja, tem gente aí que fala que é caçador disso, caçador daquilo. Tem gente que fala que mata a cobra e mostra o pau. Ora, o político que fala que mata a cobra e mostra o pau, ele é mentiroso. Porque mostrando o pau você não tá provando que matou a cobra. Nós, aqui em São Paulo, estamos demonstrando o que? Através da Câmara Municipal. Que nós matamos a cobra e montamos a cobra morta. Ou seja, nós provamos o crime e estamos condenando o crime. Daí por que lugar de ladrão é na cadeia? Corrupto. E o corrupto não é apenas o cidadão que é funcionário público que rouba. Você começa a ver a corrupção, é no guarda, que ao invés de educar alguém que está parado errado, ele já quer uma propina. É no supermercado, é na feira, é na padaria, é na loja. Ou seja, no Brasil, o Wagner, predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo. E nós precisamos mudar isso. E vamos mudar isso dando exemplo. E dando exemplo significa acabar com a impunidade. Na hora que a gente prender o responsável pelo crime, Coroa Brastel, pelo caso Capeme, pelo caso Delfim, na hora que a gente for atrás do seu Naginarras e colocá-lo no Chilindró, porque se um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelo desfalque que ele deu na Bolsa de Valores. Porque esse é o grande ladrão. O pequeno, nós sabemos que às vezes rouba para comer. Mas o grande rouba de sem vergonha e esse nós precisamos colocá-lo na cadeia. É assim que a gente vai mudar o Brasil, Wagner.